Gestação de 10 semanas, frequência cardíaca é de 170. Sim, é normal. A gente vê no começo da gravidez essa frequência mais alta, em torno de 160, chega a 170, com picos até de 180. Mais no final da gravidez, então essa frequência cardíaca é lá baixa, fica em torno de 120, 130, nessa parte. Então, às vezes dá a impressão que é uma frequência muito alta, 170, mas não. Aqueles embriãozinhos bem pequenininhos, de 2 centímetros, 3 centímetros, é comum a gente ver essa frequência cardíaca de 160, 170. Quando, então, ela está alterada? Quando está acima de 180, 190 e fica permanentemente alta, acima. Às vezes fica acima de 200, fica aquela taquicardia. Ou fica uma frequência arritímica, uma arritmia. Arritmia pode ser rítmica, que é o que eu falei para você, que é a taquicardia, ou uma arritmia arritímica, quando o coração bate de maneira irregular, que ela geralmente é a extracístola. Mesmo a extracistolia, ela não é nada que se preocupe. Geralmente é por imaturidade do feixe. Ao longo da gravidez, essa frequência vai se estabilizando e, geralmente, depois que nasce, fica normal essa arritmia, ela desaparece. Então, respondendo a sua pergunta aí, sim, é normal com 10 semanas a frequência cardíaca de 170.